A partir de agora eu acho que está um pouco mais difícil, essa subida, por exemplo, depois da curva, ela é íngreme, então vamos dar distância, porque se um cair na frente do outro, vai atrapalhar, vai comprometer a subida. Todo mundo lembra a técnica de subida, né? Em pé, corpo para frente e o mais importante, em pé e aceleração e olhar lá na frente. Não adianta ficar escolhendo o caminho aqui de cada centímetro que a roda vai passar, eles não vão conseguir. Eu mantenho o olhar, a maior parte aqui, como é íngreme, é assim, melhor subir em primeira, porque se você estiver em segunda com o motor em baixa, vai patinar. Minha recomendação é desligar o controle de fração, porque tem bastante pedra. Se deixar ligado, a moto vai pular, vai cortar e você vai perder a sua embaixo. E o mais importante de tudo é se divertir, né gente? Estamos aqui para isso! E o mais importante de tudo é se divertir, né gente? E o mais importante de tudo é se divertir, né gente? E o mais importante de tudo é se divertir, né gente? E o mais importante de tudo é se divertir, né gente? E o mais importante de tudo é se divertir, né gente? Mas no último dia eu acho importante fazer. A viagem só acaba quando termina. 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 O galera, olha só que visual. A viagem só. A viagem só. A viagem só. A viagem só acaba quando termina. 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 A viagem só acaba quando termina.